Nossa empresa surgiu em 2017, num momento em que fazer medicina em outro país era quase que impossível. E desde então a gente vem facilitando pra todo mundo que também quer trilhar esse caminho de fazer medicina no Paraguai. E além de passar todo o conteúdo necessário, que as pessoas precisam saber publicando vídeos explicativos no YouTube, a gente principalmente executa os serviços iniciais para que nossos contratantes cheguem aqui com tudo pronto. Com apartamento alugado, matrícula feita, documentação imigratória visto pronto, e também já com seus jalecos, seu uniforme, seus livros na mochila, tudo prontinho pra estudar. Deixe a burocracia com a gente e se preocupe com o mais importante, Medicina Além da Fronteira, o seu futuro começa agora.